E a lágrima sair, não tenha medo de aceitar. As várias faces de Tati Portela, cantora da banda Chimarrutz, que inicia uma nova fase na carreira musical. Pensei, quer saber, vou fazer um projeto agora, novo, com uma banda de mulheres. Do empoderamento feminino, sim. Eu sei que é piegas falar essa coisa do empoderamento, mas eu gosto das coisas piegas, porque quanto mais tu fala, mais fica na cabeça das pessoas. Sexta, 10h30 da noite.